Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer para vocês aqui, mano, uma dica principal aí para você que faz invasões todos os dias Ou pelo menos perde invasões aí direto, né galera? Mano, esse é o bug que eu mais utilizo aqui no jogo, tá? Praticamente todo dia, tá? Deixa nos comentários se você também passa por isso, beleza galera? E hoje a gente vai falar aqui sobre Kefir roubando nossas invasões, né galera? Isso mesmo, toda vez que você entrar na base, se atente a isso, tá? Eu estava com quatro caveiras, beleza? Estava com quatro caveiras e entrei na base e desceu para três caveiras Galera, isso sempre acontece, praticamente eu tenho que fazer todos os dias E acontece também galera, às vezes que você receber invasão Aparecer que o invasor ele te invadiu Porém você tem que atentar a mensagem que aparece Que aparece dessa vez, os invasores não deixaram pegadas, tá? Galera, se caso isso acontecer, você vai ter que fazer esse bug também Pois você vai sair para ver a base e não vai ter base Você tem que olhar, eles tem que deixar pegadas, tá? Se eles não deixarem pegadas aí, é... Cara, não vai vir invasão, que nem para vocês aqui, tá galera? E, e, mano, e é direto Isso aqui parece que até... Deixa nos comentários, que galera Isso acontece com você Sempre isso daí Nossa, o jogo está muito lag, cara Tá, olha, nossa Está muito lag o jogo Meu senhor da grana O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar o jogo completamente, beleza? Você vai fechar o jogo completamente E vou realizar a colagem de pasta, tá? Ou você pode também limpar dados Você que sabe aí qual que é a melhor forma para você Beleza, galera? É, para quem joga no iPhone aí Também vai ter que fazer esse procedimento Desinstalar e instalar o jogo novamente, tá? Dá para fazer, porém, um pouquinho mais chato Beleza, galera? E agora eu vou abrir o jogo novamente Vou mostrar para vocês aí Quando o jogo carregar aqui E, galera, o jogo carregou, beleza? Pode ver aí que a minha ameaça de ataque Ela está com quatro caveiras Então, realmente, eu perdi, certo? O procedimento agora a ser feito, galera Você tem que ir na mata Só colando pasta Pode ver Pode funcionar, tá? Vamos entrar aqui na base Para ver se já funcionou Só colando pasta A evasão, ela pode aparecer Beleza? Se caso O que eu sempre faço, tá? O que eu sempre faço Vou na mata de pinheiros Nem entro na mata de pinheiros Só vou na mata de pinheiros E volto para a base, tá, galera? Que a evasão, ela aparece Se caso você colar pasta Só colar pasta Não funcionar Aí você vai na mata de pinheiros Tá, galera? Se caso não funcionar Vai na mata de pinheiros Entra e abra um baú, tá? Retira os itens de dentro Desse baú Se não funcionar, galera Vai no canteiro de calcário, tá? E faz esse procedimento Volta para a base Se não funcionar Entra ali e abra um baú, tá, galera? Agora, se não funcionar, mano Espera um pouquinho Pode, se a sua caveira Ela estiver quase se esgotando Vai repetindo o processo Até vir, tá, beleza? Já teve casos aí Que ela, nossa, fiz dez vezes Não veio Já estava quase existindo E apareceu a invasão, tá? Vamos lá, então Eu só colei pasta aqui Vamos ver se ela já vai Aparecer dessa forma Assim ou se eu vou precisar Fazer um desses procedimentos aí Beleza? Vamos lá E galera Só colando pasta Para mim não funcionou Desta vez Pode ver que a caveira Ainda está descendo, beleza? Agora eu vou colar pasta E vou na mata de pinheiros Antes disso, galera Considere deixar o likezão, hein No vídeo Para fortalecer Se está curtindo, hein, beleza? Já deixe seu comentário E compartilhe Com mais pessoas, tá? Agora eu vou fazer Esse procedimento aqui De colar pasta E já volto com vocês novamente Voltamos Agora eu vou fazer O segundo processo Tá, galera? Eu vou aqui Na mata de pinheiros, tá? É... Só vou aqui, só Beleza? E vou voltar Na base aí E vamos ver Se vai funcionar Beleza? Eu faço esse procedimento aqui Gasta menos energia, né, galera? No canteiro de calcário A mata de pinheiros Agora está um pouco mais próxima Aqui do assentamento Beleza? Vamos voltar aqui na base E vamos ver Se funcionou aí, beleza? Se estiver com a moto É melhor ainda, tá, galera? Que quando eu sair aqui Eu deixei sem a moto Infelizmente é isso Beleza? Vamos lá Olha aí, galera O parodinho Eita, dois Apareceu, tá? Esses itens aqui São todos itens quebrados, tá? Mano, eu estou cheio de couro O negócio na base Estava reciclando ar Roupas aí Por isso que Acabou ficando esses aqui, ó Se atente a essa mensagem aqui Lembra que eu falei pra vocês? Galera Você encontrou pegadas Saindo da sua base, tá? Se aparecer Os invasores Não deixaram pegadas Galera Aí você tem que fazer Esse procedimento aqui Que eu estou mostrando no vídeo Aí pra As pegadas Aparecerem Beleza? Ó, então aí é sucesso Cara, tá um lag Tenebroso Isso aqui mesmo, tá? Agora vamos sair lá Pra ver qual que foi a base Aí, tá, galera? Vamos ver se vai ser interessante Se eu vou gravar um vídeo Se eu vou fazer em live Vamos ver E olha aí A nossa base Apareceu Player Deixa eu pesquisar Aqui no YouTube, tá, galera? Você pode pesquisar O nome da base Player 8901 No YouTube Coloca o nome dela Tá? É... E parece que a base Não é tão boa Assim não, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês E já aproveitar, galera Eu vou mandar um salve aí Para todos os membros Do canal, tá, mano? O Alessandro Miguel Ratinho Membro parceiro Aí do canal, tá? Ó, tá vendo? Se pesquisou o nome da base E aparece aqui A base No YouTube, tá? Beleza, galera? O... O Dark parceiro Aí É, ó O... Pera aí, Dark Deixa eu colocar aqui, ó O Alessandro E o Ratinho, né, galera? Beleza? Brigadão mesmo aí, ó Tá? O Alessandro O Ratinho não tá aparecendo aqui Mas ele é parceiro do canal, tá, galera? Beleza? Sucesso demais Brigadão pelo apoio mesmo, tá, mano? Vocês fortalecem aí, tá? Todos os membros Dark Core Aqui também, beleza? Galera Olha aí, mano Salve pra geral aí, tá? Sali, ó Cabela João Beleza? Olha o De Bruno Galera Sucesso demais, tá, mano? Brigadão mesmo O Grande Freg Aí, ó Karina Jonas Eita, dois Beleza? Tá escondidinho aqui Eu devo estar na frente A Adriana O Johnny Gamer O William Perk, tá? É... A Baleci... É... Maleficente Andrei Oliveira Beleza? Deve estar na frente aí Minha câmera E todos os membros aí Dark Aprendiz também, tá, galera? Beleza? Membro do canal aí A partir de R$1,99, tá, galera? É o valor mínimo aí Que você pode estar ganhando Vários recursos Beleza? Tem as figurinhas aí Das lives Né? Você tem acesso aí também Ao grupo VIP, tá? Do WhatsApp O Dark VIP Só aí na guia assinatura Vai ter o link lá pra você Poder estar acessando, né? E você apoia o canal aí Também De uma forma bem legal, tá, galera? Ó, eu tô na frente aqui Ele vando há 31 meses E tá nóis Flávia também, ó Vicente Bruno Lima Gé, né? Tamo junto Obrigado ao mesmo pelo apoio, tá, galera? E se caso você ficou com alguma dúvida Deixe aí nos comentários aí Que eu respondo você, tá, ok? Então é isso que temos por hoje, hein? Eu nem ia gravar vídeo sobre isso, tá? Tem bastante vídeo no canal sobre isso Só que eu entrei na base É todo dia isso Eu entrei na base Ah, mano Tá, eu ia ver Eu ia até ver o negócio O negócio das notificações aqui da Dragon, tá? Tô com ela aqui, galera E... Eu entrei Descer o caveiro Ah, vou gravar Eu vou atualizar esse vídeo aqui logo, tá? Todo dia a mesma coisa, né, galera? Então tamo junto Um grande abraço E... Fui! Tchau, tchau!